Olá, tá começando mais um Conversa de Pescador, pra lembrar que infelizmente a temporada do Araguaia está chegando ao final, deve ser a última semana agora, né? Depois fica ali uma socazinha no mês de agosto, mas o povão, aquela muvuca, acaba agora. Infelizmente, o Araguaia recebe cerca de um milhão de turistas e infelizmente tem muito problema de trânsito, muita violência nas estradas. E pra comentar isso e outros assuntos também, a gente convidou o delegado Valdir Soares, presidente do DETRAN. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Carlos. Mais uma oportunidade de a gente estar juntos na Conversa de Pescador. Poderia ser a resenha do que acontecia no Araguaia. Poderia ser uma resenha mais agradável, né? Falar de Conversa de Pescador mesmo, né? Sim, com certeza. Mas durante esse mês de julho aqui, essa Conversa de Pescador foi quase sempre sobre conversas mais sérias mesmo. É uma conversa de pescador séria. Que balanço o senhor faria desse mês de julho agora do ponto de vista de trânsito, tanto nas estradas como nas cidades, nas cidades turísticas, Aruanã principalmente? Carlos, eu vejo que contribuiu muito a qualidade das rodovias. A duplicação até a cidade de Goiás faz com que facilite a saída de Goiânia até esse ponto turístico fenomenal, que acho que é um dos paraísos no mundo, que é o Rio Araguaia, da cabeceira ao topo, em qualquer canto. É uma maravilha espetacular e eu diria para você que aí depois existe um, além da duplicação, isso fez com que tenha aumentado a velocidade dos motoristas nas vias. Mesmo ali em Itaberaí tendo sido feito um mini contorno, eu acho que ainda daqui a pouco vai ser necessário duplicar até Aruanã. Se você pega os outros países do mundo, os principais pontos turísticos, como o Caldas Novas, nós estamos ganhando daqui a pouco uma completa duplicação, vai ter que chegar a duplicação sem dúvida nenhuma até Aruanã. Mas sem dúvida nenhuma nós constatamos nesse mês que o motorista continua com o pé no acelerador. E isso... O excesso de velocidade foi uma inflação constante. O excesso de velocidade ainda continua sendo uma grande preocupação. Nós procuramos fazer um trabalho de sinalização. A gente sabe que a cidade de Aruanã recebe uma grande quantidade de pessoas e sua capacidade fica limitada. Então a gente fez uma... É uma cidade pequenininha, né? Aruanã, se não me engano, tem pouco mais de 10 mil habitantes, recebe 500 mil pessoas, né? Sem dúvida nenhuma. Então fica assim uma cidade em termos de trânsito praticamente sem possibilidade de você circular. E aí alguns motoristas continuam, Carlos, tomando condutas inapropriadas. Ah, eu estou na praia, tá? Você está na praia, mas você não precisa morrer porque você está na praia. Você não precisa cair de um carro. Aí eles colocam 10 pessoas na traseira de uma caminhonete ou na... Então você vê muitas inflações. E a gente tem procurado orientar com campanhas educativas em parceria com a Record. E outro detalhe que me chamou a atenção é que eu subi. E a gente foi até o Araguaia, retornei. E algo que chamou muita atenção é a quantidade de carros velhos nas rodovias. A frota de Goiás é uma frota envelhecida. E a quantidade de veículos. Que o veículo não tinha luz de freio. Que não tinha... E às vezes à noite... Com falta de condições de transitar. Falta de condições de transitar. E isso coloca em risco a vida de pessoas, de várias pessoas. E uma das preocupações do Detran é com a vida. Falar em vida. Essa foi uma temporada mais... Está sendo, continua. Está sendo uma temporada mais violenta do que as outras anteriores do ano passado, por exemplo. Ou está mais tranquilo? Me parece que os números iniciais que nós fizemos na primeira quinzena eram menores. Como nós não fechamos o comparativo ainda ao final de julho, que a gente vai fazer a finalização da temporada, que a gente terá os números mais reais. Mas os números das duas primeiras semanas eram menores do que o ano anterior. Eu acredito nisso, a intensa campanha que o Detran, as forças policiais, a Record, todos os nossos parceiros têm feito em sensibilizar as pessoas na condução dos veículos. Olha, coloque o cinto de segurança. Não falha o celular. Não acelere. Criança na cadeirinha. Criança na cadeirinha. Extremamente importante. Então, esse trabalho. Seu pet. Vai levar seu pet lá para a Guaia? Adeco ele direitinho na casinha? Na casinha? Ou coloque ele no cinto? Mas delegado tem que colocar o cachorro no cinto? É, nós temos um cinto próprio, né? Porque se você tem um pet grande, né? Ah, ele tem que ir no cinto de segurança? Tem. Tem que ter um cinto de segurança e uma cadeirinha apropriada para ele. Porque senão, dá uma inflação administrativa, dá uma autuação administrativa. É muito comum as pessoas, por ter aquele carinho todo com o pet, levar no banco dianteiro, no colo, ou no chão, ou solto no banco traseiro do carro. Porta-mala. Porta-mala. E isso é proibido. Então, você tem que ter... O Detran vai trazer nos próximos dias uma matéria bem específica, já que o pessoal agora está voltando do nosso, entre aspas, do nosso litoral. Então, a gente vai fazer uma matéria adequada para que esses motoristas se adequem também, para evitar acidente. Porque se um pet, de repente, você está motorista e um pet pula em você, um segundo de descuido, se você não tiver com as duas mãos no volante, vai causar um acidente. É, eu estava pensando aqui, enquanto você falava, olha, um cachorro grande pesa uns 30, 35 quilos, né? Sim. Se ele solto no carro, se tiver uma freada brusca ou uma batida, ele pode ser projetado com muita força para frente. Com certeza. E os pequenininhos também, né? Projetados para frente com muita força. Para os pequenos, é muito ruim. Para ele pequeno, que ele pode morrer, né? O grande pode até matar um passageiro ou um motorista. Com certeza. E é muito natural você pegar... Vou tirar férias. Ninguém deixa o pé de casa. Hoje, o pet, o cachorro, o gato, é um membro da família. É despesa que nem uma outra pessoa da família. Então, o que acontece? Nada mais justo. Se você tem todo esse cuidado com ele, então, na hora da condução do carro, né? Detrino também aconselha que você siga as regras legais. Para proteger, não custa nada durante uma, duas horas ou três horas. Não é que você pare mais vezes na estrada para colocar o animalzinho para fazer as suas necessidades e dar para ele mais tranquilidade nessa viagem, né? Você parar o carro, colocar, tirar ele. Mas acondicione ele adequadamente. Coloque ele na casinha. Coloque no cinto. Isso é proteção para você e para aquele animalzinho que você ama. Você mencionou um aspecto aí que me chamou a atenção, que é a duplicação da rodovia até Aroanã, que já é duplicada até Goiás Velho. Há uma teoria de que, em geral, quando duplica, a estrada fica muito boa, o motorista tende a pisar mais fundo no acelerador. Isso é verdade? Isso causa mais acidentes graves ou não? Isso é verdadeiro. Normalmente, o motorista, a gente percebe que a maior quantidade de infrações acontecem por alta velocidade. Realmente, a duplicação acaba permitindo isso. A qualidade da pista, uma pista de excelente qualidade, como está hoje até Aroanã, realmente faz com que o motorista acelere mais, cause mais acidentes. E acidentes graves, né? Na medida que a pessoa corre mais. E acidentes mais graves. Mas, como eu te disse pra você, a gente vai esperar o final de mês pra trazer, assim, um número adequado. Mas também existe, em contrapartida, a necessidade de aumento de fiscalização. Se você aumenta a fiscalização, você reduz... Faz com que o... Se o motorista ver a maior presença do policiamento, ele reduz a velocidade. Diferente dos Estados Unidos. Você vai nos Estados Unidos, você não acelera. Porque você não vê veículos da polícia. Mas, do nada, aparece uma viatura policial e lhe aborda. Então, eu sou contrário a isso. É da nossa cultura, é só tirar o pé do acelerador quando vê o radar ou quando vê o guarda, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, eu sou contrário. Até eu tenho... Eu tenho uma briga, às vezes, com o Godinho, que é o comandante da Polícia Rodoviária Estadual. É uma briga sadia. Fala assim, olha, a gente não precisa daqueles mega estruturas de Polícia Rodoviária Estadual ou Polícia Rodoviária Federal. A gente deveria adotar o mesmo modelo americano, austríaco, europeu, onde você não tem postos policiais fixos. Você tem vários policiais de forma variada nas rodovias. Essa seria... Meio que escondido mesmo? Meio que escondido mesmo. É um ponto estratégico, porque... É, o motorista nunca vai saber se tem o guarda ou não. E, por via das dúvidas, ele vai andar mais devagar. Essa é a tese. Essa é a teoria. E nós aprovamos a via, até em momentos anteriores em Goiás, em outros governos, aquela situação dos radares escondidos. Que o carro ficava escondido e o radar na pista. Eu estive em Brasília como parlamentar e a gente conseguiu fazer essa alteração. Hoje, a Polícia Rodoviária Estadual Federal, ela só pode ficar com aquele secador de cabelo. A gente brincava que era o secador de cabelo. Aquele radar de mão. Aquele radar de mão em locais onde existe limitação de velocidade. Então, você não pode mais hoje, para autuar o motorista, o policial, o agente de trânsito, ficar em local escondido, onde não tenha uma sinalização que esclareça a velocidade daquela via. Ah, entendi. Às vezes, eu vou para São Paulo de carro e é um dos bons lugares, boas viagens que a gente pode fazer no Brasil. É sair daqui de Goiânia numa pista duplicada e chegar na capital paulista em rodovia duplicada. E a partir de Uberaba é uma beleza, né? Porque a velocidade máxima é 120 ou 110. 110. Você pode colocar 110 e ir de Uberaba a São Paulo a 110, porque não tem mais uma bifurcação. Nada. Não tem um quebra-mola, não tem nada. Não tem um semáforo, não tem nada. É semelhante dos Estados Unidos. Eu acho que esse trem de Uberaba a São Paulo é semelhante dos Estados Unidos. Eu acho que você já rodou nas estradas americanas e você tem aquelas longas estradas, aquelas retas, sem contorno, sem nada de uma qualidade. Isso veio, Carlos, com a concessão das estradas. Isso nos Estados Unidos e isso aqui no Brasil. Essa concessão traz a modernidade. E aí, o Rio Araguaia, que a gente também alerta, né? Você vai para o Rio Araguaia, por favor, se comporte lá. O Detran, você gosta de uma cervejinha. O Detran não tem nada contra você beber. Ah, delegado, você está incitando o bebê. Não, eu estou dizendo que o Detran só não quer, né? E as forças de segurança que você beba e dirija. Agora, se você vai ficar na sua casa com seus amigos, Detran não tem nada a ver com a sua vida particular. Mas a gente está preocupado é com a sua segurança, porque a pessoa que bebe, ela perde os reflexos, né? E com certeza vai causar um acidente, vai causar uma discussão no trânsito. Isso não é bom. É, no caso de Aruanão ou qualquer outra cidade de Ribeirinho, acho que a única exceção é Barra do Gás, que é uma cidade maiorzinha, né? Sim. São cidades muito pequenas também que não requeram um carro para você se deslocar, né? Se você vai de um lugar para outro, a cidade fica muito congestionada, né? De carro, é muito melhor você ir a pé, né? Anda, faz até bem para a saúde também. Mas eu acho que até deveria acontecer, Carlos, um planejamento em relação à cidade aeronave. Chegar no período, nesse período agora de férias de julho, é ter um planejamento. Só acessar o centro da cidade, a zona principal ali, quem é morador. E aí você pegar e ampliar aquilo lá para aquelas calçadões, né? Ah, tá. Aqueles calçadões que nós temos em vários locais turísticos do Brasil já, aqueles que tornaram ela, toda ela de pedestre. E só para emitir o acesso de veículo... Melhor ainda do que eu imaginei. Então o que acontece? A gente pensa num planejamento desse, a gente vai esperar... Agora nós estamos num período eleitoral. E o DETRAN, considerando esse grande tumulto que eu presenciei agora, já tinha presenciado ano passado, e novamente, você propor uma alternativa. Que aí, naquela zona central, você não vai ter mais aquele monte de... O pessoal... Você vai arrastar um barco do rio, aí as pessoas... Entra 20 pessoas do barco, puxando uma caminhonete, todo mundo com risco de sofrer um acidente. A gente tem que entender que nós não temos lá em Aruanã ainda um hospital de emergência de grande qualidade, né? Então a gente tem que entender o mais próximo, talvez seja Goiás e não tenha toda essa qualidade. E toda essa estrutura. E a gente tem que se preparar para receber bem o turista. Porque turismo, Carlos, é geração de empregos, é geração de renda, né? E é, sem dúvida, desenvolvimento para todas as áreas. Para comunicação, para educação, para segurança, para o DETRAN. A gente tem uma cultura do carro demais, né? Até uma herança americana também. Mas as cidades aqui, europeias, as cidades brasileiras também, citaria Curitiba, por exemplo, que fechou algumas ruas principais, né? Acho que é 15 de novembro que chama em Curitiba. É uma rua, uma avenida, né? Que foi toda fechada para carros, né? Carro não entra, é um calçadão. E tem 3,5 km. Rua das Flores. É Rua das Flores. É a Avenida 15 de novembro, é o que era. Hoje é a Rua das Flores. E é um lugar encantador, né? A gente podia muito disseminar essa ideia pelo país, né? É, na verdade, eu acho que Goiânia tem uma muita semelhança com Curitiba. Eu morei em Curitiba. Ah, agora que eu estou me lembrando que você é paranaense. Era paranaense. Hoje eu sou goiano. Hoje eu como arroz com piqui. Hoje a gente tem uma facilidade. E eu tive o privilégio de trabalhar com duas somidades do urbanismo nacionais e mundiais. Jaime Lerner e Cássio Tagningucci. E meu sonho, eu fui até pré-candidato a prefeito em Goiânia em 2016. Meu sonho era trazer um modelo de transporte coletivo, de desenvolvimento, de vias rápidas, de mobilidade, de onda verde, trazer o que tem de bom em Curitiba. E até a minha engenheira de trânsito do Detran, essa semana, nós esteve em Curitiba. Trazer para as cidades goianas. E especialmente a gente pensar, por exemplo, a gente está falando aqui da conversa de pescador. Vamos falar ali que todo mundo gosta de pescar ali na beira do Araguaia. Além dessa ideia dos calçadões na cidade da Aruanã, a gente incentivar ciclovia no meio do calçadão. Você proporcionar ciclovia ou tem aqueles patinetes, entendeu? Você tira... Aruanã, aquele miolinho ali, ficaria muito mais agradável, né? Com um calçadão, sem carro, sem aqueles sons automotivos também, que são muito chatos. Com certeza, é absurdo. É um lugar sossegado, com banquinhos para as pessoas sentarem, cheio de canteiras de flores. Acho muito mais interessante do que abrir espaço para você botar carro, 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 carro. Você quer uma história de bastidores em relação aos carros de som automotivos? É. Os carros de som automotivos, eles estavam em Barra do Garças. É. O ponto deles era Barra do Garças. E Barra do Garças se desenvolveu como local de turismo. Certo. Aí um prefeito, um prefeito de Aruanã, fez o seguinte. Fez o convite para aquele pessoal... Ele estava tendo uma proibição lá, que ele já tinha um Barra do Garças, já tinha um desenvolvimento grande na área turística. E estavam arrochando os carros de som lá na cidade de Barra do Garças. E aqui também é uma zona do pescador. Aí o que acontece? Aí o prefeito ligou, organizou e deu hospedagem, inclusive, churrasco por uma semana, para que eles saíssem com aquele som automotivo, saíssem de Barra do Garças e fossem para Aruanã. Foi assim que Aruanã começou a ter um sucesso e um desenvolvimento. Prefeito, me perdoe, mas não foi uma boa ideia. Não, porque hoje nós temos um grande desenvolvimento na cidade de Barra do Garças e um dos preços que a gente paga é o preço do som automotivo alto. E quem vai para Aruanã quer sossego. Pescador não gosta de barulho, não. Pelo que eu sei, o pescador que pega o seu barquinho ali, as pessoas não querem barulho. É, porque Aruanã é bem um passeio família, não é daquele sujeito barulhento. Não, não é. Eu acho que esse som automotivo transforma um lugar mais desagradável. Eu tenho a impressão que sim. O que a gente poderia fazer, porque a gente está falando especificamente da temporada do Araguaia, mas o trânsito é um problema nosso de todo dia, né? Sim. Eu diria até que é o maior problema que Goiânia tem. Goiânia é uma cidade arrumada, bacana, muito linda, muito moderna, né? Chama atenção, todo mundo chega aqui, fica encabulado, mas o nosso trânsito é ruim. Não é só ruim porque é uma questão de engenharia, ou talvez seja questão de engenharia, de comportamento, de educação. Como é que a gente resolve essa situação? Nós precisamos, primeiro, de gestor de qualidade. Gestor que conheça a cidade. Gestor que queira fazer as mudanças. As mudanças existem? Existem. Vamos pegar aqui pertinho de nós, Brasília. Eu fui parlamentar há muito tempo. Eles passaram a fazer inversão de vias. Então, você pega o horário de pico, de manhã, de manhã e à tarde, onde existe aquela grande movimentação, e eles trocam o sentido. Tem a pista que vai e a que volta, eles pegam a metade da pista de um sentido e tornam ela em direção aos bairros. Essa simples inversão, você já melhora muito o tráfego. Outra questão muito importante. Em Goiânia, nós temos a maior proporção do país em quantidade de motocicletas. Nenhum estado, nenhuma cidade tem tanto motocicletas como Goiânia e região metropolitana. As vias próprias para motocicletas. Em São Paulo, eles criaram a faixa azul. Tem uma sugestão para colocar ela nas pistas dos ônibus. Não sei se é a mais adequada. Não sei se é a mais adequada. Mas é uma coisa para se debater, para se discutir. É um assunto que a gente tem que discutir, Carlos. Eu acho que Goiânia a gente precisa discutir. Depois, a implantação de um sistema... Não tem como você falar em um sistema moderno de mobilidade em uma cidade, em qualquer cidade, se você não trazer a iniciativa privada. E se você não trazer a iniciativa privada e não trazer um trabalho de inteligência. O que é o trabalho de inteligência? Monitoramento. Câmeras. Câmeras. E depois mais. Você tem que melhorar a qualidade da sinalização. Você necessita daquelas ondas verdes. E você precisa, em Goiânia, de pistas de sentido único. Você pega, vamos supor... Vou falar assim, aleatoriamente aqui. Pega T7 sentido centro e pega T9 sentido bairro. Você faz as inversões... O fluxo melhora. E, com certeza, você tirar das principais vias de circulação de ônibus, você tirar pontos de estacionamento. Pontos de estacionamento verticais ou laterais em pistas de pouco movimento. Delegado Valdir Soares, muito obrigado pela prosa. Nossa prosa de pescador aqui é só 20 minutos. É uma pena, porque a gente podia ficar aqui se tivesse uma cervejinha. Que delícia! Um aperitivinho aqui. Obrigado mais uma vez, Carlos. Um abraço, viu? Obrigado pelo convite. Um abraço a todos os amigos que nos assistem na conversa de pescador. E conversa de pescador tem toda semana. Então, fique ligado que qualquer hora a gente volta. Um abraço. Até já. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.